A fruta mais consumida no país também é conhecida como pacobá ou pacová. Originária do sudoeste da Ásia, a banana é cultivada atualmente em praticamente todas as regiões tropicais do planeta, em mais de 130 países. Aqui no Brasil, o faturamento anual chega a 13 bilhões de reais e as exportações da banana chegam a 26 milhões de dólares. Olhando assim, você até pode imaginar que eu estou num bananal como outro qualquer, mas este é diferente. Para começar, toda a plantação é orgânica, não tem nada de agrotóxico. E mais, esta é a maior área plantada de banana orgânica da América Latina de um único produtor. Ou seja, são mais de 50 hectares de banana plantada. Aqui é Sítio Liberdade, em Cariacica, Sertão Velho. Nós estamos já há uns 12, 13 anos já lidando com orgânico, entendeu? Começamos com pouco e agora chegamos a 100 toneladas por mês. E vocês trabalham aqui com quantas pessoas, Nilson? Aqui agora nós estamos em 12, umas 15 pessoas trabalhando, entendeu? Entre o pessoal que trabalha na roça, na manutenção mesmo do bananal, e o que trabalha aqui em sacolando, entendeu? E embalando. Como a produtividade do sítio é alta, nem sempre a fruta colhida vai direto para o mercado consumidor. Ela precisa ficar armazenada em câmaras frias, como esta aqui. A temperatura gira em torno dos 15 graus. E aqui dentro, a banana pode permanecer por até dois dias. E não mais que isso. Toda a fruta produzida no sítio pode ser rastreada. O consumidor aponta o celular para um QR Code e conhece detalhes da produção. É bom para saber de onde vem o produto, entendeu? A hora que ela foi tirada, entendeu? A hora que ali tem a data que ela foi colhida. E saber de onde ela vem, né? Quer dizer, o consumidor fica mais satisfeito com isso, né? A região do Vale do Mochuara é onde está concentrada a produção de banana no município de Cariacica. A banana hoje é a nossa principal riqueza da agricultura, tá? Então nós temos uma produção muito grande e isso tem ajudado muito. É uma geração de muitos empregos aqui na região e tem deixado os nossos produtores muito satisfeitos. Nós temos um escoamento de produção para o Rio de Janeiro muito grande e nós temos também uma produção de banana muito grande atendendo as escolas do estado de São Paulo. A proximidade com a região metropolitana de Vitória facilita o escoamento da produção. Nós estamos o quê? Há 20 minutos de Campo Grande, né? Um pouco nesse mesmo período do Ceasa. Se quiser ir à Vitória, lá na capital, também é muito fácil. Então isso dá ao produtor, ao homem do campo, uma qualidade de vida muito boa. Ele quer descansar um pouquinho, ele quer pegar um cinema, um shopping. Ele está em Vitória, ele volta logo, ele vai dormir aqui na maior tranquilidade. Isso é muito bom. E para o escoamento, também isso é interessante. Nós, enquanto prefeitura, nós temos procurado sempre dar melhoramento nas estradas. Nós temos aí, mapeamos 120 quilômetros de estradas rurais e todas elas bem trafegáveis. Então o produtor não tem dificuldade para levar o seu produto lá na cidade.